Galera, passando aqui novamente nessa questão aí da galera que tem feito o EloJob Tem algumas informações aqui que eu acabei pegando durante o dia de ontem E eu vou atualizar vocês, tá? Pra quem não tá sabendo da história toda, eu já lancei dois vídeos O primeiro era suspeita, depois o segundo já era comprovação E esse terceiro aqui já é o desenrolar um pouco mais avançado das investigações, entre aspas, tá? Tem uma galera aí que tá fazendo o EloJob E eles têm um sistema de win-trade, né? Que é a troca de vitórias E funciona da seguinte forma, tá? Em alguns casos eles logam em contas Smurfs Duas no mesmo PC, porque tem uma forma de logar com duas contas no mesmo PC E aí eles ficam jogando duelo entre si ali, perdendo o 3x3, ganhando, enfim, pra poder subir E aí você tem essa quantidade de vitórias absurdas aqui, tipo 234 vitórias, 8 derrotas De outras formas também os amigos logam em contas fakes pra trolar a ranqueada da galera E fazer os seus amigos subirem pra pegar o Master, tá? Eu tenho novas informações aqui Eu descobri que eles têm um Discord E nesse Discord, eu acabei pegando diversas outras informações Que vão ajudar bastante a Rarez A primeira delas é Você tá vendo esse cara chamado Faloster Down aqui, ó Esse, Faloster Down Esse é o mesmo cara que tava com o nick de Game Serials Que todo mundo tava perguntando Ah, mas você tá mestre na Justa? Tem um cara com o nick de Game Serials que tá mestre É esse cara aqui, ó Faloster Down Que tá fazendo Elojob, WinTrade e tudo mais Ele tinha colocado o meu nick nessa conta aqui De zoeira, não sei, enfim, não sei o que ele queria Mas eu tenho algumas informações bem interessantes sobre esse cara AllGodsMan Vocês conhecem esse AllGodsMan? Não conhecem? A gente vai procurar ele aqui, tá? Vamos sair da Justa e vamos pro duelo Aquele Tyler Dezula É o tal de AllGodsMan Eu não sei se ele vai estar aqui no duelo Eu não sei em qual rank ele está, né? Se ele tá no duelo Se ele tá na Justa A gente vai dar uma procurada aqui Mas a gente vai achar essa continha dele AllGodsMan Se a gente não achar a continha dele aqui Aqui, ó Ele aqui, ó Ele tá Messi no duelo Ele tá com 164 vitórias 75 derrotas Aparentemente tá, poxa O cara tem 75 derrotas Mas ele fez sim Eu tenho informações de pessoas que conhecem esse cara E que ele realmente faz essa merda Esse cara aqui com essa conta chamada AllGodsMan É aquele Tyler Dezula ali Que tá comentando e rindo Lá no Discord desses caras O que que tá acontecendo? Esses caras têm um Discord E nesse Discord eles ficam ali conversando, né? Brincando, fazendo graça e tudo mais E existem diversas outras pessoas Que frequentam esse Discord Pessoas até conhecidas da comunidade de Smite, tá? Eu não vou explanar os nomes aqui, não Mas tem streamer no meio Tem jogador profissional Tem um monte de gente conhecida da comunidade de Smite Frequentando esse mesmo Discord desses caras Sabendo de tudo isso que tá acontecendo E isso já tá acontecendo já tem bastante tempo E essas pessoas não fizeram nada Essas pessoas não vieram momento algum Esplanar ou mandar pra Hires Essas coisas que estão acontecendo Então essas pessoas que ficaram omitindo Ou que não foram atrás pra tentar melhorar as coisas São tão responsáveis e culpadas Quanto esses caras que estão fazendo esse tipo de coisa Tem gente vendendo o AlloJob O cara vai lá e paga pro cara colocar a conta dele no Master Tem gente pegando essas contas Upando conta, colocando no Master e vendendo E eles ainda tão rindo da cara da comunidade brasileira de Smite As pessoas que logam todos os dias Que jogam honestamente Que tão lá se dedicando Que tentam melhorar seu gameplay Que são trolladas nas partidas Muitas vezes por contas fakes Desses caras que vão trollar as ranqueadas no Brasil E em outros países também E aí você tá aí jogando E esses caras tão rindo da sua cara Eu vou mandar isso daqui pra Hires Os Knicks são esses Faloster Down e All Gods Man Esses caras estão no Discord deles Rindo da comunidade brasileira de Smite Tem muita coisa ainda Eu não vou falar tudo aqui no vídeo Mas eu vou mandar pra Hires também E eu gostaria que vocês replicassem esse vídeo Postassem na maior quantidade de grupos de Smite Que vocês pudessem Discutissem sobre o assunto E se você conhece alguém que faz isso Denuncie este cara Manda pra Hires um suporte Manda pra mim Manda pra quem Possa mandar essa informação direta pra Hires E se você Que eu não citei o nome aqui Que é conhecido da comunidade de Smite Às vezes é streamer Às vezes jogador profissional Que tá fazendo isso Ou que tá vendo isso acontecer Eu acho que você deveria se envergonhar De tá aceitando participar De coisas que esses mesmos caras estão participando Dizem que é uma vergonha pra comunidade brasileira de Smite E vocês também são uma vergonha Pra comunidade brasileira de Smite Tem streamer envolvido Tem jogador profissional Tem gente que não é profissional Mas tá comprando e vendendo conta Isso aqui tá uma grande palhaçada E eu espero que a Hires debane essas continhas E aí E aí